A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os gastos com diárias na Câmara de Vereadores de Itapes reacenderam a discussão. Segundo fontes consultadas pela reportagem da Lagoa TV, somente nos cinco primeiros meses do ano a Câmara de Vereadores de Itapes gastou mais de R$ 50 mil em diárias. Estes dados estão disponíveis no portal da transparência no site da Câmara de Vereadores, onde constam inclusive os valores gastos por cada membro da casa. Com isso, a equipe da Lagoa TV ouviu de forma democrática todos os vereadores do município, salvo aqueles que não quiseram se pronunciar. A reportagem da Lagoa TV questionou os vereadores se seria ético ter esse volume de gastos com diárias, ressaltando que estes valores gastos com diárias estão amparados por lei. Confira o que cada vereador opinou sobre esse assunto em nossas próximas notícias. Legenda Adriana Zanotto